Fala pessoal! A Sucesso Network divulgou recentemente a lista das 10 empresas que estão em alta. E para nossa surpresa, existe uma empresa dessa lista que não conhecíamos e estamos estudando para entender mais sobre a operação. Em ordem decrescente, vamos ao top 10 do multinível, segundo a Sucesso Network. Na décima colocação, está a empresa Blue Drops. Embora recém-chegada no multinível, aparecer nesse top 10 pode ser considerado uma grande vitória. Para quem ainda não conhece, a Blue Drops trabalha com alimentação sublingual, um produto único na indústria. Em nono lugar, está a Chanceler, a empresa que hoje é a número 1 do Brasil com foco em produtos profissionais capilares e aparece como uma excelente oportunidade de renda extra. A Chanceler também atua com cosméticos e perfumaria em geral. Na oitava colocação, está a Jean Rosé, a empresa familiar. Número 1 em credibilidade e transparência, multinível sem jeitinhos, com produtos de ótima qualidade e diamantes que ganham dinheiro de verdade. A Jean Rosé é um grande destaque neste ano. Na sétima colocação, vem a Atlântica Natural, que recentemente recebeu uma série de grandes líderes do mercado. Foram imperiais, black triplos, duplos diamantes, decidindo pelo foguete verde que vive um excelente momento. Na sexta posição, está a Science Life, com produtos inovadores e gente gabaritada em seu corporativo. A Science Life segue crescendo na indústria. Na quinta posição, a americana Nui, que também segue a passos largos no Brasil. A Nui atua no segmento de criptoativos e venceu uma série de barreiras para se regularizar por aqui, mas segue rumo ao sucesso no Brasil e no mundo. Na quarta colocação, a locomotiva do mercado. Embora a RinoD tenha vivido uma série de demandadas nos últimos anos e até mesmo uma queda expressiva em seu faturamento, a empresa ainda é considerada a melhor alternativa entre muitas. E um dos pontos altos da RinoD é a capilaridade dos seus produtos, o sistema de franquias que abastece praticamente todo o Brasil, e a segurança da gestão da família Rodrigues e o seu corporativo extremamente competente. Na terceira posição, está a Doterra. Ela que recebeu alguns imperiais e até mesmo grandes líderes da Internacional Junesse, conquistou o mundo e agora o Brasil com a febre dos olhos essenciais. A Doterra tem grandes líderes e pessoas que nunca fizeram multinível, alcançando altíssimas graduações e ganhando muito dinheiro. Na segunda colocação, temos a Lucy Lucy. É impressionante como cresceu a Lucy Lucy nos últimos meses e anos. Recebeu vários líderes, imperiais e blackpins do mercado. Formou uma legião de novos consultores no Brasil, no Paraguai e em outros países da América do Sul. Produtos com qualidade inquestionáveis, um plano que remunera muito. Esses são um dos principais adjetivos da excelente gestão de Emerson Ventura. E na primeira colocação do ranking da Sucesso Network, está a meta. No site, a Sucesso descreve como uma empresa que possui um posicionamento único no mundo e atua em segmentos bilionários e essenciais em nosso dia a dia. O plano paga bem, com bônus diário, prêmios atraentes e bônus binário para acelerar o crescimento. Como acabou de ser lançada, irá atrair líderes e empreendedores com muita rapidez e possui fidelidade de até 95% de sua rede. É, pessoal, são informações impressionantes para uma empresa recém-lançada. É claro que nós iremos em breve trazer mais informações sobre essa empresa que ocupa hoje a primeira colocação na visão da Sucesso Network. E você, o que achou desse ranking, hein? Mudaria algo? Sentiu falta de alguma empresa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Nós iremos responder todos vocês. Em breve iremos voltar com mais notícias do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!